Por quê? Porque conseguiu engabelar o jovem, faz tão pouco tempo gente, tão pouco tempo. Muitos de vocês já eram crianças, quando o Fernando Collor teve que passar pela renúncia da presidência da república. Em tão pouco tempo, os meios de comunicação, olha, veja o tamanho dessa conspiração, conseguiram transformar os jovens num bando de babaca. Porque é isso que a juventude brasileira está sendo. E eu espero que a quantidade de jovens no acampamento desse seja uma profecia. De que nós cristãos não vamos aceitar. Jovem, você não pode se acomodar. Vou dizer uma coisa, você tem que fazer muita burrada ainda na vida. Você tem que dar muita cabeçada na vida ainda. Mas eu prefiro um jovem que dê cabeçada, eu prefiro um jovem que faça muita burrada, do que esse jovem amortecido, amarrado, fechado, trancafiado, que não pensa. Quem escolhe a sua roupa não é você. Quem escolhe as suas ideias não é você. Quem escolhe a sua faculdade não é você. Os jovens estão perdendo os ideais. Hoje, qual é o tipo de faculdade que o jovem escolhe? Aquela que dá mais dinheiro, aquela que está na moda. Perdeu-se os ideais. Eu fico muito preocupado com o futuro. Para onde vai a nossa medicina? Para onde vai a engenharia? Para onde vai a odontologia? Para onde vai a pedagogia? Não sei. Porque o jovem não está se encaminhando nessas profissões mais por ideal. Não. Hoje se pensa no que dá mais lucro, no que dá mais dinheiro. Hoje ninguém está preocupado com os grandes ideais, com a saúde pública, com o bem-estar social. E isso é próprio do jovem. Gente, a história mostra. As grandes revoluções da história foram feitas a partir de grupos de jovens. Quem parou aquele trator lá com tanque de guerra na Praça da Paz Celestial em Pequim foi um jovem. Sem arma nenhuma. Sem nada na mão. Sem nada na mão.